Eu não acredito, mano. O que que eu fiz? O senhor Stark agora... Ai, não. Moleque, eu não acredito que... Eu já estou vendo noticiários. Os policiais estão aqui no meu pé. Não no sentido literário. Eles estão no meu pé, tipo... Ah, do jeito que eu... Ai, que droga. Ai, não. Tem mais um ali, um Venom. Tá legal. Ai, de novo, não. Ai. Não vou terminar a frase. Ih, caramba. Caramba. Caramba, esses Venoms, eles são muito fortes. Ah, não adianta. E agora, o que que eu faço? Jota, eu não consigo trabalhar sozinho. E o Tony Stark ainda não é no... No, tipo, pra... Trabalhar comigo. Pô, qual é, cara? Eu sinto que ele ainda não confia em mim. E eu sinto que eu deveria parar de falar sozinho. Eu... Pô, qual é, eu... Beleza. Eu só passei... Ai! Epa! O que que é aquilo? Ui! Opa! Quem é você, hein? Você é? Até que se deu bem, não. Quem é você? Eu? Eu sou o Homem-Aranha. Do youtuber. Tira aqui. Tu não sabe que sou eu? Eu que sou o Homem-Aranha. Tá com voz muito de menina pra ser ele. Tira. Não! Ih, eu achei o Loki! O Loki não falou. O Loki tá aqui embaixo. Eu sou uma pessoa fortaseada. Eu não sei. Que que... Que que tu acabou de fazer? Esse é o Hi-Apple só das empresas de destaque. Ai! Que hi, tá louco? Não tem nada na minha mão. Tu tem minha pistola ali. Ai! Que grito é esse, Dadipu? Não é bom? Eu te conheço. Hã? Eu vi o teu vídeo. Tu tá... Tu tá bombando. Ai! Ai! Seus frutos. Tô bombando, é? Ai, entendi essa tua piada, cara. Tu jogou uma bombinha bombando. Que droga. Mano, quem eu disse que eu sou Dadipu? Olha para trás. Vira de costa agora. Beleza. Não! Não, velho. Vira de costa mesmo. Vou botar aqui, ó. Tô na teia, rapaz. Tô na teia. Vira de costa. Vira de costa! Tá olhando? Não! Cara, eu sei que tô Dadipu. Não olha, só isso. Tô engraçadinho. Tanto do mesmo jeito que eu vi no YouTube. Aliás, olha para trás. Tá querendo que eu roube teu escudo, né? Quero ver tu roubar, pronto. Rouba, seu troço. Vem cá! Ai, como assim? O deles tem outra forma. Tô vendo que tu não é dos inteligentes, mas... É, porque, né? Quem é mais inteligente sou... O Tony Stark. É, o Tony Stark. Não, mentira. Sou eu. Eu sou inteligente. Você não sabe que sou eu. É sério, eu derrotei um vilão com asas que voa. Nossa. Eu tô falando isso, sendo que eu tô com asas agora. Não! Você queimou minha máscara! Não acredito que tu queimou minha máscara. Não acredito que tu queimou... Não! Censor aranha. Não é mentira, eu não tenho sensor aranha. É, eu tô vendo que a tua armadura tá trancada aí de sensor, hein? Mano, não acredito que tu fez isso comigo. Cadê a máscara do Capitão América aí agora? Não, não acredito que... Me dá aí, por favor. Que massa, Capitão América, tá louco? Eu tinha um prefeito, uma coelho, é só o... Tá legal. Eu pulei sem querer. Hein? Ah, é... Caramba. Que isso? Agora eu me senti o Mercúrio. Não posso nem falar isso, porque eu tô dizendo que eu tô morto. Não, mas mesmo, gente. Que Mercúrio, eu tenho que mergulhar? Mergulho? Ah, ela já tá quebrando. Ah, Karen, o que que tá acontecendo? Não acredito que eu vou... Quando tu me deu uma espada, tu destruiu a minha inteligência artificial, que se chama Karen. Karen? Quem é? É o meu traje. Quem emprestar? Quê? Quem emprestar o traje. Que maluco? Que maluco? Não, eu sou maluco. Quê? Sou o Renaldinho. Tá doido. Tá, porque você tá falando comigo, meu amigo. Vai embora. Como tu acha que eu sou... Ah, tá. Mas... Moleque de 14 anos aí, não sei lá. Eu tenho 15. Fui 15. Prova. Pode, menina. Não! Ah, beleza. Eu posso escapar disso facilmente. Vou sumar. Olha! A padaria daquele moço lá que eu acabei destruindo. Ah, se bem que, né... Da padaria. Eu vim parar já aqui. Como é que tá filha dele? Tu tá proibido. Quê? Como é que tá filha dele? Ele não tem filha. Ele só tem um gato. Não acredita. Como eu tô conseguindo? Beleza. Pode roubar, pode roubar. Tu tá maluco? Eu pensei que tu era um herói. Mercenário. Não herói. Nossa, que foi ridículo. Qual é? Eu tô ouvindo Sweet Dreams aqui. Não me julgue. Por favor, tira essa roupa de Capitão América. Tu tá ridículo. Por favor, tira essa roupa de Capitão América. Eu não sabia que eu tava na hora. Quem? Vai o quê? Não, acabei de... Acabei de ver uma coisa estranha. Você não viu nada. Agora eu não falo nada de você. Ah, tá bom. Tá bom, mas... Como é que aconteceu isso com o terror? Não, acabei de ver. Não dá pra atravessar isso aqui. Hoje é o meu aniversário. Parabéns pra você. Parabéns pra... Que que tu tá fazendo? Ah, tá, beleza. E agora? O que que eu digo pro senhor Stark? Que eu achei um... Você é o quê mesmo? Um Mercenário? Um Mercenário. Eu achei um exterminador aqui, mas... Como é que é? Um atleta que eu não gosto. O quê? Eu matei o meu pai. Não, quem matou ele foi o filho do Batman. Mas do mesmo jeito. Olha a casinha. Olha a casinha da Jennifer. Quem é Jennifer? Tu, né? Acabei de quê? Ah, entendi agora. É tu, Jennifer. Meu nome é... Ah, que 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 te interessa meu nome? Eu falo meu nome se tu falasse teu nome. Peter Parker. Ih, não te falo meu. Caiu direitinho. Que nem só as vivos. Eu vi o teu vídeo e tá caindo muito as suas vivos. Olha. Claro. Você não vai. Você escuta, hein, mãe. Não acredito. Vou pro golo chato. Eu protejo as pessoas. Protege eu, então? Eu disse que eu protejo pessoas, não um filhote de Cruz Credo. Que eu vi tua cara. Esse cara aqui com o bagulho do Aramem, não. De o quê? O bagulho do Aramem, pera aqui. Mata ele. Não, 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 não. Matei. Ele me deu um bagulho que se chama que... Não, Venom! Venom! Aí o campo... Tu pode me ajudar aqui agora. Matando ele? O Venom. Matando. Vem aqui me ajudar então. Pode matar. Esse aqui pode matar. Pode matar. Tô nem aí. Não! O Creep é de cima da casa. Matei. Tem mais, tem mais. Tá aqui, ó. Agora é só matar o Creep. Tem mais! Beleza? Pra matar, pra matar, pra matar. Vamos subir no ensino, moleque. Eu já disse. Eu tenho poderes de aranha. Eu não tenho poderes de deixar minha cara que nem a do... A da... A Regina Cazé. Não. Eu tenho meus poderes especiais. Olha, eu achei o filhote de Cruz Credo. Achei o filhote de Cruz Credo. Tem tu? Não adianta, cara. Acabei de deixar... Acabei de deixar maranha aí. Tô namorado? Acorda de me lembrar disso, por favor. Mas, Elias, cara, por favor, me empresta a máscara de Cabo do América. Nossa, eu não prometo. Olha aí. Ei! O que que tu fez? Não acredito. Calma, onde é que ele tá? Beleza, ele tá. Cheguei. Ih, eu vim parar até mais alto. Vem aqui que eu te dou a máscara. Cadê tu? Agora me dá, antes que eu jogue mais tempo. Eu vou até, hein? Ai. Como que isso você tá com o Capitão América? Tá ganhando a máscara. Ah, valeu, por favor. Muito obrigado. Quer a calcinha dele? Não! Como assim? Eu lutei contra esse viado aí na Guerra Civil. Aqui, ó. A calcinha dele, ó. Tá aí, ó. Ah, que engraçado. Olha o que eu acho da calcinha. Ei, devolve a calcinha. Não! Ai, cai também. Eu peguei, eu disse tu. Calma. Tu gosta dessa calça? Não. Ótimo. Não do meu jeito. Eu vou jogar ela. Ô, mano, que legal. Ai! Não! Não dá mais! Foi tu, né? Não foi eu não. Foi aquele outro ali. Onde? Tava bem aqui que eu matei. Não acredito. Ah, você vê que é um vovô mesmo. Tá. Eu vou roubar a torre dos homens, então dá mais. O que é que tu disse? Nada. A torre dos Haventos já se mudou de lugar, mas os Vingadores estão fazendo uma festa lá pra comemorar. A viúva tá lá. O que? A viúva negra. O que que interessa que a viúva negra tá lá? Muita coisa. O que? Muita coisa. Perguntinha, Deadpool. Você assiste Felipe Neto? Parece muito, coito. Desculpa, eu te pego coisa do vermelho. Não, eu sou pareta. Olha a tua cara. O que que tu tá falando no meu cabelo? Beleza. Pelo amor de Deus. Eu queria a tua ajuda porque... Eu quero... Ah, do meu jeito. Eu queria a tua ajuda porque eu também quero invadir a torre dos Vingadores. O que não? O que? Eu tô invadindo uma biblioteca ou sei lá. O que é o presidente? Isso é uma biblioteca, só pra te saber. Um local pra ler, que com certeza não é um lugar para analfabetos como você. Eu tenho que sair daqui. Você fica aqui, seu nerd. Ai, eu me tranquei. Acho que esse cara nem deve saber quanto que é um mais um. Um mais um? Não. Onze. Essa piada já é velha e já foi usada por mim quando eu lutei. Sério? Sério. Sério, né? Quando eu tinha aquele uniforme escroto. Uniforme escroto? Moleque, você sabe o que eu sei que é escroto? É sua cara. Minha cara? Fala isso pro teu palco. Tem certeza que tu não assiste, Felipe Neto? Não. Por que eu segui, moleque? Porque eu quero que tu me ajude a invadir lá. Porque eu quero muito... Agora eu tô afim da... Eu tô afim da...